Olá amigos sejam todos bem vindos meu nome é Marcelo e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um cartão de visita da forma correta no Illustrator e salvar em PDF para enviar de forma correta e profissional para a gráfica para a gráfica imprimir sem problemas lá então sem mais delongas vamos lá vamos em arquivo criar um novo arquivo aqui em arquivo você vai aqui impressão na aba impressão de pontos vamos transformar aqui para centímetros a largura do nosso cartão será 9 e a altura 5 centímetros que é que é o tamanho padrão de cartão de visitas orientação horizontal a sangria a gente vai colocar 0,5 centímetros né então é 0,5 aqui meio centímetro vamos clicar aqui em mais configurações e o número de pranchetas vamos colocar duas porque a gente vai fazer o cartão com frente e verso nesse exemplo tá modo de cor semique tudo certo aqui e vamos criar o documento aqui então você vai ver que o Illustrator criou para você dois cartões lado a lado duas pranchetas de trabalho já com a sangria vermelha aqui de meio centímetro e a área que você pode trabalhar portanto a área que vai ser impressa efetivamente seu cartão essa área branca apenas aqui o vermelho é só a sangria eu já tenho os elementos do cartão aqui eu vou colar aqui esses elementos inclusive porque a ideia não é nem ensinar vocês como desenhar esses detalhes essas ilustrações todas aqui a ideia é como você criar o teu cartão personalizado da forma que você quiser fazer o seu com seu logotipo com seu texto e tudo e da forma correta o Illustrator como só vai em pdf para mandar para gráfica de forma correta também então eu vou pegar o conta gotas aqui pegar esse laranja pegar a ferramenta de retângulo e vou desenhar um retângulo aqui total porque será o verso do meu cartão e no verso do meu cartão vai ter esse logotipo aqui e vamos centralizá-lo aqui centralizar alinhamento horizontal e alinhamento vertical dessa forma está perfeitamente centralizado no nosso cartão aqui essa que será o verso do cartão a frente do cartão serão esses dois elementos aqui o primeiro elemento será este logotipo que eu vou alinhar ele está centralizado já aqui no cartão vou pegar os elementos de texto subir aqui para o meu cartão aí você coloca o seu texto naturalmente seus telefones e tudo mais vou dar um alinhamento novamente aqui vertical ele está alinhado perfeitamente aqui no cartão trazer um pouquinho mais para cá apenas esse também pronto assim está pronto o meu cartão o teu cartão naturalmente você faz do seu jeito coloca aqui o teu logotipo no verso as coisas que você achar melhor o seu texto né os seus ícones eu apliquei aqui uns ícones de diálogo de telefone né de internet e-mail facebook e pronto está pronto o seu cartão já no vetor no vetorial agora nós vamos salvar esse vetor normalmente vamos lá em arquivo e salvar eu vou chamá-lo de card2 e da ok e da ok pronto está salvo o nosso cartão vetorial e agora a gente vai salvar para a gráfica só vai em pdf você vai em arquivo salvar como você escolhe aqui a opção pdf vai chamar card2 mesmo dá um salvar e ele vai te fazer algumas perguntas aqui que são importantes nós vamos mudar aqui o padrão da pré-definição do pdf para esse pdf x1a 2001 vamos em marcas d'água e sangria vou marcar todos esses boxes aqui para que apareçam todas as marcas da impressora marca de aparagem de registro de cores informação de página é só você clicar aqui nesse primeiro box e usar as configurações de sangria do documento também então você vai clicar nesse box de cima aqui e salvar pdf ok e pronto salvou o pdf vamos abrir o pdf para ver como é que ficou então vamos aqui na nossa pasta onde nós salvamos o nosso pdf está aqui o pdf card2 dá dois cliques aqui para abrir o nosso pdf e aí está o pdf está perfeito para ser enviado para a gráfica com as marcas de sangria que são essas laterais aqui com as marcas de ancoragem que é para a gráfica poder alinhar perfeitamente o cartão com as cores aqui uma tabela de cores que é fundamental para a gráfica não se perder nas cores que a gente criou no cartão então o ilustrator já te dá o pdf de fato te dá essa tabela de cores aqui todos os sobretons de cinza quer dizer está tudo perfeito para enviar para a gráfica então é simples é fácil e absolutamente profissional é dessa forma que você deve fazer seu cartão de visita no ilustrator e enviar para a gráfica em pdf então é isso muito obrigado por assistir esse vídeo qualquer dúvida deixe um comentário que eu respondo com todo prazer até o próximo vídeo e fui e aí e aí